Janeiro português que entrou mansinho, desistiu quase pela chuva, mas entrou limpando docemente os pés, mas quase um janeiro de almarac, com burros em despoa cochichando, com damas coradas de cinzento, e os pobres aos polinhos nos cafés, sacodem-no apressadas as barilhas, ideias adoecem-no sem asas, e os burgueses roçam com a língua pelo ventre melancólico das casas. Seus dias vão depressa para os ardiras, poleiro persistente onde um cavalo relincha no colo das semanas meando desastrado com os cinhos. Seus dias vão depressa para os ardiras, poleiro persistente onde um cavalo relincha no colo das semanas meando desastrado com os cinhos. Metido como vampos americanas, janeiro português por onde poisas, doméstica abelha sem corola, arrastas sem saber o gosto das coisas, e a tia chega ao fim da camisola. Amém.